Olá meu irmão, olá minha irmã, bom dia, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe esse dia. Hoje é quinta-feira, 22 de abril de 2021, que Deus abençoe a todos os lares, todas as famílias, que todos nós possamos receber a bênção e a graça de Deus. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui para estudar junto com você esse tema tão maravilhoso que é a promessa, aliança eterna de Deus. E nesta semana estudando uma promessa, uma aliança eterna que Deus faz comigo e com você. Fez com Abraão e essa aliança se estenda até nós. É bom você compreender e não esquecer disso. É por isso que nós estamos estudando, é porque ela vem até nós. Nós somos o povo de Israel, descendente de Abraão, pelo Israel espiritual. Até a volta de Cristo, a promessa continua e continua na eternidade. Que Deus abençoe a mim e a você para que nós possamos compreender essa mensagem de Deus tão bonita para nós. Vamos lá para o estudo da lição. Hoje é a obrigação da aliança, né? Como nós vimos, Deus é que faz o chamado. Tudo começa pela graça. Deus chama eu e você de graça. Nós não fizemos nada para agradar a Deus. Mas agora nós temos um compromisso através da nossa parte. É o compromisso através da aliança do cumprimento, da obediência a Deus. Nós não sabemos obedecer a Deus completamente, mas Deus entende a nossa fragilidade. E quando nós nos esforçamos para estar em comunhão com Ele, fazendo a sua vontade, Deus nos ajuda e nos capacita. E aí a gente se torna filhos e filhas de Deus. Que Deus abençoe para que você possa compreender, né? Hoje o título está em... O tema de hoje está em Gênesis 18, verso 19, quando a palavra de Deus diz o seguinte, porque eu escolhi, veja que Deus diz eu, é da parte de Deus. É Deus que escolhe eu, é Deus que escolhe você, foi Deus que escolheu Abraão, é Deus que escolhe nós. Para que ordene aos seus filhos e à sua casa, depois dele, a fim de que guarde o meu, o caminho do Senhor, e pratique a justiça e o juiz, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Você está vendo que da nossa parte é o compromisso de andar no caminho do Senhor, obedecer aquilo que Deus determina para mim e para você, para que nós devemos seguir. Para que é isso? Para que a promessa possa se cumprir. A promessa não vai se cumprir se eu e você não obedecer o pedido de Deus da nossa parte. Deus nos dá de graça, nos chama de graça, sem eu fazer nada e agora em contrapartida, Ele pede para mim e você, obediência, obediência na palavra, obediência no que devemos fazer segundo a vontade de Deus. A promessa se cumpria se o povo, os descendentes, para aquele descendente que obedece. Você quer ser filho de Abraão pela fé, você quer ser o herdeiro do céu, eu e você temos que fazer a nossa parte naquilo que nos cabe a obediência sobre a vontade do Senhor. Como vimos até agora, a aliança é sempre uma aliança de graça, em que Deus faz por nós e o que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Não há exceção na aliança com Abraão. Em sua graça, Deus escolheu Abraão como seu instrumento para auxiliar na proclamação do plano da salvação para o mundo. Você está vendo? Deus chamou Abraão, Deus me chama, Deus chama você para que eu e você seja um proclamador da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus por meio do sacrifício de Jesus. Só tem, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, esta escolha. Eu e você podemos escolher vida eterna ou morte eterna. Como? Obedecendo a Deus, fazendo a vontade de Deus e proclamando esse amor de Deus às outras pessoas para que elas também recebam de graça a salvação. Em contrapartida, nós fazemos aqui a vontade de Deus e aquilo que Deus determina, né? Aqui em Gênesis 18 e 19, demonstra como a graça e a lei estão relacionadas. Os versos inicia com a graça. Eu escolhi. E em seguida, pelo fato de que Abraão obedecia ao Senhor e faria com que a sua família também obedecesse. Fé e obras, portanto, aparecem aqui em uma união estreita, como deve ser. Em Tiago, capítulo 2, verso 17, a Bíblia diz, tem um ponto aqui interessante. Tiago 2, 17. Assim também, a fé, se não estiver obras por si mesmo, está morta, né, meu irmão? Isso eu e você devemos compreender todos os momentos que Deus me salva de graça, mas eu preciso andar nos caminhos do Senhor fazendo aquilo que é a vontade do Senhor. As bênçãos da aliança não poderiam ser desfrutadas nem mantida, a menos que certas condições fossem satisfeitas pelos beneficiários. Embora as condições não tivessem sido necessárias para o estabelecimento da aliança, Deus não precisou de nenhum favor do homem para estabelecer a aliança. Elas deveriam ser a resposta do amor, a fé e a obediência. Quando eu e você obedecemos a Deus, é a resposta do nosso amor para o que Deus fez por mim e por você. Quando Ele nos salvou na cruz, agora, por amor e gratidão ao que Ele fez, eu devo andar nos caminhos do Senhor. A obediência era o meio pelo qual Deus poderia cumprir a sua promessa da aliança ao povo. A quebra da aliança por meio da desobediência significaria infidelidade a um relacionamento estabelecido. Quando a aliança era quebrada, o que era quebrada não era a condição da concessão da aliança, mas a condição do seu cumprimento. Você está vendo aí, meu irmão, tudo me explicadinho, é só eu e você aceitar esse relacionamento com Deus de amizade, de gratidão, fazendo a vontade de Deus por gratidão pelo que Ele fez por mim primeiro. Eu sou muito grato a Deus pela vida eterna em Cristo Jesus. Se eu obedecer a Deus e fazer a sua vontade conforme o querer de Deus, não o querer do homem, não o meu querer, mas conforme o querer de Deus, Deus me considera filho de Abraão na fé e herdeiro da eternidade por meio do sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe que eu e você possamos ter essa aliança com Deus, fazer esse pacto para nós gozar a vida eterna. Vamos orar. Querido Pai, nosso Deus, obrigado pelo teu amor e a tua misericórdia. Obrigado por essa bênção de podermos estar aqui nesse dia 22 de abril, nessa quinta-feira, fazendo essa meditação para que nós possamos aprender mais de ti e andar nos teus caminhos. Que o Senhor abençoe os nossos lares, perdoe os nossos pecados e nos dê a vida eterna imerecido para nós, Senhor, mas nos méritos de Cristo, nós te rogamos e te suplicamos. Amém e amém. Que Deus abençoe e até amanhã para a honra e glória do Senhor.